Esta terça-feira promete ser tensa para os camelôs de Cuiabá. No início do mês, a Prefeitura recebeu uma determinação judicial para retirar todos os 320 ambulantes irregulares das ruas, praças e calçadas da capital. O argumento foi que eles atrapalham a travessia dos pedestres e causam prejuízos ao meio ambiente devido ao lixo jogado por eles no local. Ao mesmo tempo, muitos dependem do trabalho diário para sobreviver, como é o caso da Eliane. Nós somos pai de família, eu tenho dois filhos para criar e eu não admito isso, eu não estou aceitando isso e vários aqui, ninguém está aceitando isso porque não é justo. A Larissa mora com a mãe e dois irmãos menores de idade. Todos dependem do trabalho como camelôs. A gente sustenta disso, né? E agora? Nós vamos sair daqui do que? Como que nós vamos se sustentar? Esse aqui é um ponto de concentração dos camelôs que fica localizado logo atrás do ganha-tempo aqui no centro da capital. Assim como os ambulantes de outras localidades, como ruas e calçadas, todos eles estão temerosos e apreensivos com a possibilidade de serem retirados daqui à força. A Prefeitura quer hoje se notificar nós aqui, sou tudo pai de família, vão fazer sete anos aqui e eu não acho isso correto do que ele está querendo fazer com nós. E não é certo isso, o povo está aqui para trabalhar, se eles estão preocupados mesmo com a imagem da cidade, eles têm que ficar preocupados com os prédios que estão indo, estão tudo estragados, as ruas que dão vergonha. Eu não acredito como que o Brasil vai receber uma copa dessa com a cidade que parece um lixo.